Música Do quinto palio, homenagem especial ao doutor Cláudio Rocha da Fazenda Aras Clara Aí nós temos Traquini Stone representando o estúdio Viva Bahia Cristal Trisky representando Inaê Nogueira, Marcelo Fraizão e Vinícius Nascimento Baliza Treme O animal está no alto, todos colocados, dentro do estúdio teremos a classificatória, a quinta classificatória do século GP Aras Primavera Baliza um estúdio favorito da prova, aqui por fora, o estúdio Traquini lá por dentro e aqui por fora Aparentemente lá por dentro o animal Traquini Stone tem vontade E lá nos medias, Traquini Stone, Traquini Stone, Traquini Stone, Traquini Stone Aqui por fora, aqui por fora, Traquini Stone, Traquini Stone, Traquini Stone Aqui por fora, 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 aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.